Cumprimento então os irmãos da Graça e na Paz, amém? Cumprimento os irmãos da internet também, a Graça e na Paz E vamos estar iniciando o nosso culto hoje, dando continuidade ao livro de Mateus Ainda no capítulo 13, nas parábolas E hoje vamos estar vendo a parábola da pérola E é um tema muito interessante, um tanto complexo Mas que dá convicção e certeza na nossa base de fé Que possamos estar buscando esse entendimento Para isso vamos clamar a iluminação do Espírito Santo A direção dele para podermos compreender as verdades eternas Nós estamos orando e buscando isso do Senhor Emílio Senhor nosso Deus e Pai Agradecemos ao Senhor mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando E estar mais uma vez na sua presença Aprender um pouco mais da sua palavra Para que o nosso crescimento seja mais genuíno Obrigado Nós agradecemos pelo dia de hoje Pela vida do Pastor Davi Pela vida dos irmãos que não puderam vir por algum motivo Mas que o Senhor abençoe a vida de cada um Pai Que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes Para que nós possamos refletir sobre essas palavras Aqui que serão ministradas É no nome sagrado de Jesus que nós agradecemos e oramos Amém Amém Pois está, louvando É contigo, né, minha? Oxe Então está bem Amém 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 Há muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que servem Sua necessidade além de hoje Não deixe o soldado em um morro Pedra o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com Teu mão de amor O pão partiremos Sim, o descanso lhe estará E toda a luz já sairá Não deixe fiéis soldados Feliz Há muitos feridos Seguidos da ordem Lutaram na frente e valer Que o forte inimigo puderam vencer Lutaram na frente e valer Mas por esse soço Lutaram na frente e valer 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 Amém Muito bem, vamos estar abrindo nossas Bíblias então Mateus Capítulo 13 Versículo 45 e 46 Ainda nas parábolas então Do Senhor Jesus a respeito Do Reino dos Céus Vamos reparar algumas coisas Existiam coisas novas E coisas Véias As coisas novas Ele apresentou nas quatro primeiras parábolas As coisas velhas Ele está apresentando Nas três últimas parábolas Então aqui nós estamos diante De uma das coisas Velhas Isso é muito importante para o entendimento É uma das coisas Velhas Já estava revelado no Antigo Testamento Isso é de suma importância O Reino dos Céus É também Semelhante A um que negocia E procura Boas pérolas 46 E tendo Achado uma pérola De grande valor Vende tudo o que possui E a compra Vamos botar um pouquinho O Reino dos Céus É também Esse também aqui Nos ajuda A compreender o texto Porque também Também Semelhante A última parábola O 44 Volta o 44 O Reino dos Céus É semelhante A um tesouro Oculto No campo Que estudamos E vimos que é Israel O qual Certo homem Tendo o achado Escondeu Jesus E transbordante De alegria Vai Vende tudo o que tem E compra aquele campo Volta no 45 O Reino dos Céus É também Também Semelhante Semelhante a quê? A um que negocia E procura Boas pérolas Tem um hino Que diz assim Encontrei A pérola De maior preço O que o autor Deste hino Estava querendo dizer? Que o pecador Encontrou a pérola E comprou a pérola Então a pérola é Cristo Mas o pecador Na verdade Ele não tem O que vender A comunhão com Cristo A salvação Não é por mérito Não é meritória E Cristo Não tem Nós não temos Que comprar Cristo Pela fé Exatamente o contrário Nós somos comprados Pelo sangue de Jesus É o inverso Então o entendimento Desse autor Desse hino Ele estava compreendendo Errado a parábola Que nós estamos Tratando hoje Outra interpretação É que o negociante É Cristo E a pérola É a igreja Agora vamos O reino dos céus É também A parábola passada Falou da igreja? Não Essa também não vai Falar da igreja Primeira razão Segunda razão Muito importante A igreja Não era revelada No antigo testamento Nós estamos tratando As coisas velhas Então não pode ser A igreja Por uma questão Lógica O antigo testamento Não trata da igreja O que o antigo testamento Trata? Da nação de Israel Então A interpretação Poderia ser melhor Assim É que o negociante É Cristo Sim E a pérola É isso Carlos Vamos visualizar Esta visão Da igreja Cristo Vendeu tudo O que tinha Para comprar Esta pérola Que é a igreja No calvário A pérola É formada Por um ferimento Dentro da ostra Coloca uma areinha lá Gera um ferimento Este ferimento Os anticorpos Vão proteger E vão formar A pérola Este ferimento Dentro da ostra Então veja só Como é A alegoria A igreja Foi formada Desde o sacrifício Que tem valor De pérola E quando for Tomada Por Jesus No arrebatamento Tem Maior valor A pérola Dentro da ostra Não tem valor Tem valor No pescoço Da pessoa Correto Raciocínio bonito Fica uma historinha Até bonita Mas ele não está Falando da igreja Todas as Todo O capítulo 1 Até o capítulo 13 Que nós estamos tratando Ele está falando De Israel Todas as parábolas Aquelas Estão falando De Israel Como que de repente Aparece na cena A igreja Fora do contexto Agora vamos visualizar Pela perspectiva Correta Por Israel É interessante Que na parábola Do tesouro Anterior O reino É comparado Ao próprio tesouro Volta no 44 O reino Dos céus É semelhante Ao tesouro O reino É comparado Ao tesouro Na parábola Anterior Já na parábola Da pérola No 45 O reino É comparado Ao negociante E não A pérola O reino Dos céus 45 É semelhante A um Que negocia E procura Com as pernas O reino O reino É comparado Com quem? Com o negociante Não com a pérola A pessoa central Aqui É o negociante Não é a pérola Por que essa diferença Entre as duas parábolas? Por que na parábola Do tesouro A ênfase Está no que? No tesouro Israel Israel Redimido O remanescente Fiel de Israel Que tomará posse Do que? Do reino Prometido Nos pactos Nas alianças De Deus Com Abraão Guardem Esse ponto aqui Que a gente vai precisar Esclarecer bastante isso Então O negociante É o comprador Da pérola Quem é a menina Dos olhos Do Senhor? A gente está acostumado A ouvir que é a igreja Israel 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 É a menina Dos olhos Isso está lá Em Mateus 24 e 25 Está falando Daqueles Judeus Que estão sendo Perseguidos Durante o período Da tribulação Esses meus Pequeninos Irmãos Jesus O reino Ele está Intimamente Ligado A Israel Porque foi prometido A Israel Uma vez que a igreja Não é o reino Não tem essa promessa Para a igreja Todos Os que estão Na igreja Olha só Todos os que estão Na igreja Os nascidos De novo Que fazem parte Do corpo de Cristo Que estão Aguardando Uma pátria Celestial Estão No reino Na sua forma Transitória Que a presente era Aqui Entre a primeira E a segunda Vida Estão aqui Mas só que a presente era Não está mostrando Que a igreja Não está tratando A igreja Mateus está tratando De Israel A igreja está Dentro desse período Está em forma Transitória Mas Nem todos Os que estão No reino Que é transitório Na presente era Estão na igreja O reino transitório Tem o que? Nações gentílicas Incrédulas Judeus Incrédulos Porque se o judeu Se converter Ele é o que? É igreja Se ele não se converter Ele é judeu Se o gentil Não se converter Ele continua gentil Se ele se converter Ele é igreja Vimos isso Que de dois fez um De ambos fez um Muito bem A igreja Não estará no reino Na sua forma futura Não Mas reinará com Cristo Sobre a terra renovada Então a promessa Não é para a igreja Ela é corregente de Cristo Isso vai acontecer onde? No reino milenar Terreno Interessante que Vendo os comentários bíblicos Alguns comentários bíblicos Eles alegorizam tudo Alegorizam o reino Alegorizam Israel Israel e igreja Alegorizam Alegorizam Os 144 mil Que nós vamos ver hoje Israel Dizem que aquilo lá É o simbólico Agora se simbólico Por que que ele está falando O nome das tribos Doze mil de cada tribo Que simbologia é essa? Muito bem Portanto A ênfase da parábola Da parábola Da pérola Está onde? No próprio rei No comprador Da pérola E no alto preço Que foi pago Pelo comprador Da pérola Para a redenção De Israel Para estabelecer O seu reino Na segunda vinda Isso está espreito No antigo testamento Isso são coisas velhas? Sim Vamos só Ver alguma coisinha Ezequiel Capítulo 20 Versículo 41 Que vai falar Da importância Da doutrina Do remanescente Fiel de Israel Gente Essa parábola Ela visualiza O remanescente Fiel de Israel Só que O remanescente Fiel de Israel Só é enxergado Pelo dispensacionalista Pré-tribulacionista Mais ninguém Então Mas existe isso Vamos ver Agradar-lhe-ei De vós De quem está falando Em Ezequiel Israel Como De aroma Suave Quando Eu vos Tirar Dentre Os povos Onde Israel Está hoje Disperso Dentre os povos E vos Congregar Das terras Em que andais Espalhados E sereis Santificado Em vós Perante as nações Vamos ver o que Uma conversão Da nação Isso é profético 42 Sabereis Que eu sou O Senhor Quando eu Vos der Entrada Na terra De Israel Então O que Está profetizado Hoje Israel Está disperso O que Vai acontecer Eles vão Voltar Para sua Terra Na terra Que levantando A mão Jurei Dar A nossos pais Olha o pacto Abrâmico 43 Ali Vos lembrareis Dos vossos Caminhos Errados Como estão Caminhando E de todos Vossos feitos Com que vos Contaminastes E tereis Nojo De vós Mesmos Eles vão Se converter E vão Lembrar Da vida Progressa Por todas As vossas Iniquidades Que Têndes Cometido Arrependem-vos Porque é chegado O reino Dos céus Qual que é a base Ou a entrada Do reino Dos céus Arrependimento 44 Sabereis Que eu sou O Senhor Quando eu Proceder Para convosco Por amor Do meu nome Lembra Que nós vimos Que Deus Por não ter Pessoal maior Do que ele Por quem jurar Ele jurou Por si mesmo Por amor Do meu nome Porque ele deu O nome dele É como garantia Não segundo Os vossos Maus caminhos Nem segundo Vossos feitos Corruptos Ó casa De Israel Diz o Senhor Deus Com quem Que nós estamos Falando aqui Com Israel Não tem Igreja aqui Outro texto Capítulo 37 Ainda De Ezequiel Versículo 21 Diz-lhes Pois Assim diz O Senhor Deus Eis que eu Tomarei Os filhos De Israel De entre as nações Gente Olha só Quantos E isso Estou citando Só alguns textos É uma imensidão Tá Para onde eles foram E os congregarei De todas as partes Que estão espalhadas No mundo E os levarei Para a sua própria terra 22 Farei deles Uma só nação Na terra Ó pacto Palestino Seria o que Cabeça das nações Uma só nação Que é cabeça Nunca mais serão Duas nações Lembra do período Do reino dividido Com Salomão Depois Salomão Nunca mais Para o futuro Se dividirão Em dois reinos Tinha o reino Do norte E o reino do sul Não vai mais Como ser isso 23 Nunca mais Se contaminarão Com os seus ídolos Eles se envolveram Com os ídolos Nem com as suas Adominações Nem com qualquer Das suas transgressões Livraram-se De todas as suas Apostasias De todos os seus desvios Em que pecaram Eu os purificarei Eles vão ser Perdoados Redimidos Lavados Pelo sangue De Deus No caso Com o Messias Assim Eles serão O meu povo E eu serei O seu Deus É Jesus O Messias Reimando Muito bem Deixa eu pegar Mais um texto Zacarias 12 9 Naquele dia Procurarei Destruir Todas as nações Que vierem Contra Jerusalém Tá Profetizado Por Armagedon 10 E sobre a casa De Davi E sobre os habitantes De Jerusalém Derramarei O espírito Da graça E de súplicas Peraí Sobre quem Vai ser derramado O espírito Israel Ué, mas a igreja Não vai passar Pela tribulação Teria que derramar O espírito aqui Ela deveria Estar do lado De Israel Juntando lá Não, porque Já foi arrebatada Gente Olharão Para aquele A quem Traspassaram Jesus Prantealão Como quem Pranteia Foi um unigênito Único Gerado Do Espírito Santo E chorarão Por ele Como se chora Amargamente Pelo primogênito A primícia Dos que dormem Capítulo 14 Versículo 12 Esta será a praga Com que o Senhor Ferirá A todos os povos Que guerrearem Contra Jerusalém Acabamos de ver Que vai ter um cerco A sua carne Se apodecerá Estando eles De pé Apoder Apoder Tercercilizão Os olhos Nas suas órbitas E lhes apodercerá A língua na boca Essa é a batalha Isso é o que vai acontecer Com os exércitos aí Versículo 9 O Senhor Será o que Rei Sobre toda a terra Qual o pacto da vida O Senhor Será rei Sobre toda a terra Naquele dia Um só Será o Senhor E um só Será o seu nome Jesus não está Sentado no trono A destra do Pai Como rei Reinando Porque isso aqui Está falando de algo Terrestre Olha o pacto palestínico Determina Um trecho Terrestre A Palestina Disso que o texto Está falando A importância Da doutrina No remanescente Fiel de Israel Na segunda vinda Então para que o Senhor Possa Na segunda vinda Cumprir as promessas Feitas Nas alianças Aliança abrahâmica Davídica Palestínica Nova aliança É necessário Que haja Um remanescente Fiel Sobre quem O rei Possa reinar E cumprir Suas promessas Então essa Doutrina Do remanescente A importância Da doutrina Do remanescente É importante ver isso Doutrina Doutrina Só que essa doutrina Só nós temos Nenhum outro grupo Evangelico É uma doutrina Doutrina Do remanescente Por que tem que ter O remanescente? Porque Deus Empenhou o nome dele A palavra dele E fez uma promessa Para nós Vimos Em hebreus Que é impossível Que Deus Minta nessas duas questões Então é uma doutrina Então é necessário O que? O remanescente O remanescente Gente viva Para receber É necessário O que? Nações gentílicas Convertidas Gente Para receber O que? Os benefícios Da aliança Israel vai ser Cabeça de quem? Das nações Se não tiver Se não tiver nação Como que faz? Em ti serão benditas Todas as famílias Da terra Se não tiver Famílias gentílicas Para ser abençoadas Como que faz? É necessário o que? Remanescente Fiel Sobrevivente Da tribulação É necessário o que? Nações Gentílicas Convertidas Para tomar posse Do reino Mateus 25 Mateus 25 Está separando Os capritos Das ovelhas Entre as nações Ali não é Israel Ali é nações Para tomar posse Do reino Os gentios Por quê? Porque os gentios Eles vão ser Abençoados Vão ter Israel Como cabeça Essas considerações Que nós estamos vendo Tornam necessário O que? Um arrebatamento Pré-tribulacionista Da igreja Para quê? Para que Deus Possa chamar E preservar O remanescente De Israel Durante a tribulação E por meio De Israel Cumprir As promessas Que ele fez A Israel Não tem como A igreja Está junto Está dando Para compreender Bem? Vamos caminhar Mais um pouquinho Atualmente A doutrina Do remanescente Ela é atacada Pelos Amilenistas Por quê? Porque eles Não admitem A existência Do remanescente Já que eles Afirmam Que a igreja Está cumprindo As alianças As alianças São com a igreja Com a milanescente Porque a igreja É o Israel De Deus O Israel É a igreja Do Antigo Testamento Mas isso é Confusão mesmo Não está entendendo? Não, mas isso É a doutrina deles Então note Aonde é o divisor De armas? Eles creem Nessa doutrina Nós cremos Nessa outra Mas E os Pós-tribulacionistas Tem muito Dispensacionalista Como nós Só que ele é Pós-tribulacionista Não é Pré-tribulacionista Eles creem Que o arrebatamento Se dá No final Da tribulação E não antes Da tribulação E como que isso Fica? Eles não Podem admitir A existência De um remanescente Fiel de Israel Por quê? Porque eles afirmam Que quem vai pregar O evangelho Durante o período Da tribulação É a igreja São eles Que vão dar Testemunho de Cristo Na tribulação E não Os 144 mil Verdadeiros Testemunhas De Jeová 12 mil De cada tribo Ou seja Eles vêm Com uma interpretação Literal Até a igreja Quando chega Na igreja Eles Alegorizam Porque estão Fazendo alegoria Ponto 2 O caráter Indispensável Do remanescente Fiel de Israel Nós vimos A importância Da doutrina Agora nós vamos Ver o caráter Indispensável Desse remanescente Primeiro aspecto Aliança Aliança Abrahâmica Aliança Abrahâmica Nós estudamos E vimos Que ela É incondicional Porque ela Foi afirmada Por Deus Tudo depende Da palavra Que Deus Deu O que requer O que? Um remanescente Para ser A descendência Prometida Para ocupar A terra Que ele prometeu E receber A benção Prometida Na terra Prometida Primeiro caráter Segundo caráter Aliança Palestínica Essa aliança Torna Imperativa A existência De um remanescente Para que? Para receber A promessa Da terra O que vai receber A terra? Já que a terra Que é narrada É geográfica Do rio Eufrates Até o rio Do Egito Estão percebendo? Existem Umas questões Aqui Outro aspecto Do caráter Aliança Navídica Que promete O que? Um rei Promete Um reino E promete Um trono Em Jerusalém Aqui na terra Só que Esse trono Tem caráter Eterno E para sempre Então O filho De Davi De que seja Jesus Vimos isso Então Sem o remanescente Não pode ser Cumprido O que Deus Prometeu É necessário O remanescente A nova aliança Promete O que? A restauração Da nação De Israel O perdão Dos pecados Da nação De Israel Como íamos ali Purificação Do coração Dos israelitas Que eram Idólatras Que eram Adoradores De outros Deuses Daí E a regeneração O novo Nascimento Como nós Então O quinto aspecto O caráter De Deus Está em jogo E o que torna Necessária A existência Do quê? De um remanescente Então nós Que A parábola De hoje Na pérola Depende De uma única Informação Qual? O remanescente Essa doutrina Que segura tudo Vamos compreender O terceiro aspecto O status Do remanescente Fiel de Israel A nação Será trazida De volta A terra A palestina Como nós vimos Quando? Logo após O arrebatamento A igreja Foi arrebatada Começa Deus começa A movê-los De volta Para lá Com base No quê? Na aliança Que Israel Faz com o anticristo Narrada lá No livro De Daniel Com o líder Do império Romano Renovado Foi lá Para mim Bia Daniel 9 27 Ele fará Ele fará firme Aliança Com muitos Por uma semana Na metade da semana Fará cessar o sacrifício E a oferta de manjares Sobre as abominações Sobre a asa das abominações Virá o assolador Até que a destruição Que está determinada Se derrame sobre ele Ele fará firme Aliança Com muitos Por quanto tempo? Uma semana E são sete anos Que falta lá São setenta semanas De Daniel Sessenta e nove semanas Já cumpriram Todas as sessenta e nove semanas São semanas de anos Então essa semana Que está faltando É o quê? De anos Todas as sessenta e nove semanas Foi com a nação de Israel Então essa semana Que está faltando É com quem? É com Israel Agora se eu falar Que igreja e Israel É a mesma coisa Eu não sei o que faz Com essas profecias Se eu falar Que a setogésima semana É com a igreja Que vai passar pela tribulação Eu estou mudando A interpretação Porque até agora Sessenta e nove semanas Foram interpretadas Com Israel E o texto O bíblio está falando Para Daniel E o seu povo O povo de Daniel Israel Muito bem Então Onde toda a setogésima semana Será o quê? Uma preparação Da segunda vinda do rei Ele vem no final Da setogésima semana O que vai ser pregado Na setogésima semana? O evangelho Do reino Não é isso que tem sido pregado? O que Jesus pregou? O evangelho do reino O que João Batista pregou? O evangelho do reino O que os discípulos Estavam pregando? O evangelho do reino Que reino? O reino que foi prometido Para quem? Para Israel O livro de Mateus Está falando de quem? De Israel A oposição a Jesus Foi do quê? Dos israelitas A rejeição foi de quem? Dos israelitas Esse é o contexto Que nós estamos estudando Até aqui Como que nós vamos mudar Esse contexto Nessa parábola E falar que é igreja? Estão percebendo? O evangelho do reino Então exige o quê? Arrependimento Como nós vimos Arrependei-vos Porque é chegar O reino dos céus E ele durante Quando a igreja For arrebatada Quem é que vai pregar? Os 144 mil judeus Que vão fazer O mesmo papel Que João Batista fez João Batista Não foi o precursor Da vinda do Messias? Os 144 mil Vão ser o quê? O precursor Da vinda do Messias Na sua segunda vida Para estabelecer o reino O Espírito Santo Embora nesse período Não estará habitando No crente Olha só O Espírito Santo Embora não habitando No crente Como faz Na dispensação Da igreja? Não é assim Na dispensação Da igreja? Gente Tem uma coisa Que pouca gente Enxerga Vamos lá Efésios Capítulo 1 Versículo 13 Em quem também Vós Vós quem? Os crentes Da igreja de Éfeso Que já tem igreja Ok? Depois que ouviste A palavra da verdade Que é a semente O evangelho Da vossa salvação Em Cristo Tendo nele Em Cristo Crido Também crido A fé Fosseis o quê? Senados Com o Santo Espírito Da promessa Quem que é senado Com o Santo Espírito Da promessa? Todo O que Crê Todo O que Crê Muito bem João João 3 Versículo 5 Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer Da água E do Espírito Não pode entrar Na frente De Deus Gente João Época do quê? Da lei Não tem igreja A igreja não nasceu Ele vai nascer em Atos 2 A diferença desse texto Com o texto de Efésios Quem que já precisava Nascer de novo? O Nicodemus O judeu Fariseu Ah, mas precisava Nascer de novo No Antigo Testamento? Sempre precisou Nascer de novo Desde Adão Para cá Todo mundo Para ser salvo Precisava nascer De novo Agora Ele ia ser Habitado Pelo Espírito Santo? Não Isso é só a igreja Vocês estão enxergando A diferença? Só a igreja Tem a residência Do Espírito Santo Em si Então Quando a igreja For arrebatada Quem que está Impedindo a ação Do Anticristo hoje? O Espírito Santo Que reside Na igreja No crente Estão percebendo? Como que vai ser Depois do arrebatamento? Vai voltar No mesmo esquema Do Antigo Testamento Que era como? Nascer de novo Nascer de novo A diferença Que o crente Nasce de novo É que ele recebe O selo do Espírito Santo São duas coisas Que acontecem Não é uma só São duas coisas O ministério Do Espírito Santo De habitar No crente É só na igreja É de Pentecostes Até o arrebatamento Acabou É só Esse período Vocês estão Compreendendo isso? Essa é a questão Que está em jogo Aqui Porque uma das coisas Que as pessoas Não entendem E quer Colocar a igreja Dentro da tribulação É como Que vai ter Que emprego Mas espera um pouco Que a igreja Foi arrebatada Ela é residida Pelo Espírito Santo O Espírito Santo Mudou a sua maneira De ministério Voltou à forma antiga Como sempre foi É só a igreja Que é selada Pelo Espírito Santo Essa dispensação Chamada da dispensação Da igreja Poderia ser chamada Até de dispensação Do Espírito Santo Estão percebendo? Porque só Na dispensação Da igreja É que o Espírito Santo Reside no crente O Espírito Santo Trabalha diferente Na dispensação Da igreja Nas outras dispensações Ele tem a presença Residente Nos filhos de Deus Ele reside neles A dispensação Da igreja Começou aonde? Pentecostes O advento Do Espírito Santo E vai terminar Quando? Na retirada Do Espírito Santo Quando começa? Na vinda Quando termina? Na ida De quem? Do Espírito Santo Por isso que O Espírito Santo Sendo Deus É o único capaz De deter As forças Do maligno Vamos lembrar Que o anticristo Ele recebe Todas as forças E poder De Satanás Satanás Dá para ele Então o que acontece? Somente o Espírito Santo É que detém Uma força desse tamanho E o Espírito Santo Reside no crente Por isso que o crente É guardado Não pode ser dominado Por um demônio Nem pelo próprio Satanás Isso Não significa Que o Espírito Santo Não estará Operando na tribulação Vai Como aqui em João Ele ilumina A mente Para a pessoa Crer na palavra E nascer de novo Vai continuar desse jeito Vai continuar Tendo o nome Nascimento Agora Selo Residência Do Espírito Santo Não Então Ele estará operando Mas não será Mais residente Isso que ocorre Lembra que Pedro Em Pentecostes Falou Quando o Espírito Santo Desceu sobre os apóstolos Isso que Vê É o que está Relatado lá em Joel Quando que vai Acontecer isso Com Israel Na segunda vinda Na conversão Nacional A descida Do Espírito Santo Sobre eles Muito bem Vai encerrar 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 8 O destino De ser Remanescente Fiel de Israel É o que? O reino Sobre o qual Cristo reinará No trono de Davi Esse é o destino Do remanescente Essas promessas Que nós estamos falando Não são Celestiais Mas são Terrenas E serão Cumpridas aonde? No reino milenar Muito bem 1 Coríntios 15 Após o Paulo Falando quando Jesus apareceu Para ele E afinal Depois de todos Foi visto Também por mim Foi visto Pelos 500 Na ascensão Depois só Só Paulo O que Paulo viu Como por um Nascido Fora de tempo O que Paulo está Querendo dizer com isso? Nascido Fora de tempo Qual era a raça De Paulo? Judeu Na tribo Na tribo de Benjamim Fariseu Como o judeu Fariseu Ele está aguardando O quê? As promessas Para a nação De Israel Quando que isso Vai acontecer? No reino milenar Só que o Messias Jesus Apareceu Particularmente Para Paulo Antes Fora do tempo Da nação de Israel Só para ele Como um Nascido Fora de tempo Então Após o Paulo Ele está visualizando Essa situação Sabendo o destino Desse remanescente É o reino Sobre o qual Cristo reinará No trono de Davi Então Essas promessas São celestiais Mas não terrenas Só que Paulo Está se sentindo Mais abençoado Que os outros Irmãos Patrícios Ele recebeu Uma vinda Do Messias Fora do tempo Só para ele Como judeu Ele está enxergando Isso na vida dele Porque Ele como Judeu Fariseu Ele estava aguardando O quê? As amensas Só que Quando ele Criou em Cristo Ele fez parte Da igreja Mas ele Compreendeu Uma coisa O quê? Jesus Apareceu fora De tempo Para mim Um judeu Porque se eu Fosse aguardar O que está na escritura Eu tenho que esperar Até lá na frente Até o estabelecimento Do reino Que é do que nós Estamos falando Que é necessário O quê? Um reino Adescente E Paulo É nascido Fora De tempo Agora Vocês estão Enxergando O tamanho Do benefício Da bênção Que nós temos Como igreja Israel tem que aguardar Bênçãos terrenas Nós já somos Selados Pelo Espírito Santo Quando cremos Com promessas Celestiais Que antecedem A eles Passamos na frente Com bênçãos Maiores Esse é o resgate Isso é a dimensão Da graça Do Senhor Em nossas vidas Um privilégio Muito maior Uma bênção Muito maior Que deve esperar O quê de nós? Um compromisso Tipo Israel Está tendo? Ou um compromisso Tipo de alguém Que já é selado Pelo Espírito do Senhor Que Israel Está aguardando Um dia acontecer Lá Na segunda vinda Já temos Resiste a posse Agora a minha pergunta Você sente isso em você? Você sente Deus Habitando em você Falando em você Aqui dentro Residindo aqui dentro Você sente a motivação Desse compromisso De estar envolvido Com Cristo Ou estar brincando De religião De religiosidade De ficarmos em pé Para louvar a Deus E um fica cantando Na nuca do outro Por que que estamos aqui? Por que Deus Nos resgatou? Por que o Senhor Nos comprou? Para sermos o quê? Luz Sal Verdadeiros discípulos Levarmos a nossa fé Até as últimas Consequências Não ficarmos Com medinho Com vergonha Ainda Ontem Eu estava conversando Com o pastor Clorino Puxa Está muito estranho Nós vemos O povo Intensamente Nas filas Da caixa Na lotérica No supermercado Se chega no BH Está fervendo E não pode vir Na igreja Estão com medo De vir Na igreja Qual que é o tamanho Do compromisso? Nós estamos debaixo Da tutela Do Senhor Jesus Ou deste mundo? Das leis deste mundo É um exemplo As leis do STF Dá vergonha De escutar E ouvir O que acontece Embaixo disso Compromisso Compromisso Promisso Compromisso Meus irmãos Eu sei que é bom Participar do culto Mas aqui é melhor Amém Aqui é melhor Isso aí meus irmãos Vamos encerrar Vamos ter uma palavra De oração Encerrando Então vamos ficar Senhor agradecemos Pelo teu grande plano Pelo teu grande amor Pela tua grande obra E pela grande vitória Que o Senhor já esteve O Senhor venceu a morte O Senhor é a vida E se nós cremos em ti Não cremos apenas Em um homem Mas cremos No Deus Cremos naquele Que tem o poder Criador do mundo Que nos deu vida E é vida E nos deu autoridade De proclamarmos A sua palavra Que é vida A mesma palavra Senhor Que moveu O firmamento Dando vida A esse universo É a palavra Que pode mover Vida sobre aqueles Que estão mortos Precisamos crer nisso Precisamos viver nisso Precisamos praticar isso E ter compromisso Nesse nível De compromisso Que vivamos Uma fé sólida Vibrante Verdadeira Real Para tua glória Assim oramos Amém E que o amor De Deus O Pai E a super abundante Graça de Deus O Filho E o selo O consolo E o ensino De Deus Espírito Santo Em nós Seja que a tua igreja Aguarde sempre Amém Pastor Davi Sábado Estaremos Nos reunindo Com os jovens Aqui na igreja Para Horário Das 16 Às 18 horas 16 Às 18 horas Para ensaio De louvor Preparando Preparando Exato Isso é muito bom Tá gente Vai ser um Então o pessoal Também que quer aprender Instrumento Isso Nós temos vários Instrumentos O baixo Está na sacada Está aqui embaixo Está baixo Guitarra Teclado Teclado Vai trazer O carrão Então a gente Convoca os jovens Da igreja A estarem Sábado Às 16 horas Aqui A gente vai ter Um momento de oração Antes do culto E depois Antes do ensaio E depois do ensaio Tá bem Tá bem E Ricardo Saqueline A gente precisa Ver se vocês Conseguem Algum envolvimento No ministério Para os jovens Aí seria legal Tá Pensem nisso Compartilhem Nas redes sociais Essas palavras Maravilhosas Que estão sendo Compartilhar é importante Passa para o pessoal Ok Há pedidos de oração Tem uma caixinha ali atrás Quem tiver pedido de oração Quem quiser participar da oração Como que tem sido De falar com a Liliana Do grupo dela Sim A Liliana Que está Então dá um alô Para a Liliana Tá vendo Ela que está Montando essa Eu estarei Publicando Nos links Na descrição Do vídeo O telefone da Liliana Do grupo De oração Aí as pessoas Você vai divulgar Esse telefone Tá certo Tá ótimo Ok Então irmãos A paz